Sua vida tá difícil, tá tudo dando errado Não se preocupe, Deus está do seu lado Não importa o problema, você pode superar É preciso ter fé e em Deus acreditar Se não chegou sua vez, tente outra vez Nunca desista dos seus sonhos Deus não falha, Deus não se atrasa Deus agir na hora Deus não se atrasa Deus não se atrasa